Oi gente, esse é o nosso último vídeo da série sobre nutrição mineral de plantas e nele nós vamos falar sobre o enxofre, suas funções, deficiência e formas de absorção. Vem comigo! Introdução O enxofre é o quarto nutriente mais usado pelas plantas, ficando atrás somente do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Ele é um macronutriente aniônico secundário, muito importante para o desenvolvimento das culturas. Onde o encontramos? Ele é encontrado na natureza de duas formas, na forma de sulfetos e sulfatos, que vão estar presentes na matéria orgânica ou livre. Nesse caso, ele fica disponível apenas em depósitos vulcânicos ou sedimentares. Disponibilidade e absorção O enxofre é absorvido pelas plantas essencialmente na forma de íons sulfato. A grande maioria dos terrenos apresenta deficiência de sedimento, principalmente os solos de regiões com pouca matéria orgânica, como é o caso dos solos mais arenosos. Portanto, sua absorção é melhor em solos argilosos. Alguns dos fatores que contribuem para a deficiência do enxofre no solo são os seguintes. O uso contínuo de fórmulas com baixo TO ou ausência do nutriente, a alta produtividade de culturas que exportam o elemento pelos grãos e regiões de plantio convencional sem presença da palhada na superfície. Além desses, a prática do uso de queimadas pode causar volatilização desse elemento e a alta relação carbono-enxofre dificulta o seu processo de mineralização. Fertilizantes Para o suprimento do enxofre, as principais fontes recomendadas são o sulfato de amônio, gesso agrícola e o superfosfato simples como fonte fosfatada, todos de aplicação via solo. Nos fertilizantes, existem duas principais fontes de enxofres. São elas a fonte de enxofre sulfato e a fonte de enxofre elementar. O enxofre sulfato, presente em vários fertilizantes, está prontamente disponível para as plantas quando incorporado ao solo. Por outro lado, essa forma de enxofre se perde por listiviação no solo muito rapidamente. Estudos indicam que menos de 200 milímetros de precipitação são suficientes para remover este elemento da camada arável do solo, onde existe a maior concentração de raízes. Se na agricultura intensiva a incorporação direta ao solo não for suficiente para a elevação dos níveis do elemento, podemos usar como alternativa a adubação foliar, pois ela corrige e soluciona os problemas de deficiência nutricional, incluindo do enxofre. Já o enxofre elementar, ele não se perde por listiviação, o que garante maior durabilidade, mas depende de um processo de oxidação para estar disponível para as plantas. Tal processo acontece naturalmente. Contudo, algumas características do solo e do ambiente favorecem para que ele ocorra de forma mais eficiente. Já em relação ao fertilizante, quanto menor for a concentração de enxofre, maior é a dispersão do elemento nos grânulos do produto, e quanto menor a partícula de enxofre elementar, maior é a sua oxidação. Atendendo estas condições, o fornecimento desse nutriente via aplicações de fertilizantes que contêm enxofre elementar é eficiente e atende a demanda das culturas brasileiras. Funções O enxofre desempenha algumas funções essenciais para as plantas, como a formação dos aminoácidos, cisteína, cistina, metionina, taurina, estando desta forma presente em todas as proteínas vegetais, e a participação nos processos metabólicos da fotossíntese, por estar em coenzimas como a ferroxina e na fixação biológica do nitrogênio. Além das funções nutricionais, podemos citar também as fungistáticas, acaricidas e inseticidas do enxofre. O enxofre também melhora a qualidade nutritiva dos cereais, eleva a produção de colmos e a otheor de sacarose na cana de açúcar, ajuda a reduzir o teor de nitrato em forrageiras e torna as hortaliças mais macias. Sintomas de deficiência Por conta da escassez desse nutriente nos solos, alguns sintomas de deficiência estão presentes em áreas com agricultura intensiva, sendo eles clorose, deficiência de coloração, folhas pequenas, enrolamento das margens das folhas, internódios curtos, redução de florescimento e menor nodulação das leguminosas. Essas manifestações levam consequentemente a possíveis quedas de produtividade. O nitrogênio e o enxofre, são componentes estruturais essenciais para a formação das proteínas nas culturas, e uma vez que há deficiência de enxofre, este reduz severamente o uso eficiente de nitrogênio e limita a síntese proteica. Culturas mais exigentes As culturas mais exigentes desses nutrientes são as seguintes. Alcudão, arroz, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, milho, repolho, soja, sorbo e trigo, entre outros. As plantações de brássicas, tais como repolho e couve, exigem muito mais sulfato, pois precisam de enxofre extra para a produção de glucosinolatos, usados pelas plantas como um mecanismo de defesa. Uma vez absorvido, ao contrário do nitrogênio, o enxofre não se move contra o fluxo de transpiração e não pode ser translocado a partir das folhas mais velhas para suprir o crescimento de novas folhas. Portanto, um fornecimento contínuo é necessário no solo para satisfazer todas as necessidades dos cultivos em desenvolvimento. Todas essas questões devem ser analisadas na hora de implementação e manutenção de um cultivo. Bem, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso último vídeo sobre os má-continentes e não se esqueçam de curtir, ativar o sininho e nos seguir nas nossas redes sociais, pois em breve lançaremos mais séries visando sanar suas principais dúvidas em relação às matérias do curso de agronomia. Aproveita e deixa nos comentários temas para os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Beijo!